A bendita graça de Jesus Cristo chega até o seu coração nesta hora através desses poucos momentos que estaremos juntos e com a Palavra de Deus aberta. Esta é uma hora do carinho de Deus chegar em teu coração. Eu estou aqui neste estúdio com um único propósito, não de levar você a uma religião ou procurar você um último nada disso. Estou aqui para que você possa saber que Deus se importa por você, que Deus te ama e te ama mesmo e tem um cano maravilhoso para a sua vida. Quando apareceram até a estrela ilícita, não é? Também tem tantas coisas que você parou agora e eu tenho orado para que durante essa sombra desses minutos, de uma forma assim tão clara, o coração de Deus possa ser conhecido por você. Isto é possível. Sabe por quê? Porque Deus se revelou. É interessante que essa palavra regilar significa que a vida é cortina, Deus se mostrou. Nós podemos conhecer Deus só por isso, porque Ele se revelou, porque se Ele não tivesse se revelado, nós não conheceríamos nada a respeito dEle e nem tão pouco do plano, tão maravilhoso que Ele tem para a nossa vida. É algo glorioso, celestial, tão bendito, o que Ele preparou para nós. Ontem, eu tive a oportunidade de falar nesse mesmo horário, sobre um tema assim tão bonito, tão glorioso, da necessidade de nós amarmos uns aos outros, nós amarmos como nós amamos a nós mesmos. A lei dizia exatamente isso. Os profetas diziam isso, que eu tenho que amar o outro, como eu amo a mim mesmo. Em outras palavras, tudo aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer também para o meu próximo. Mas nesse padrão, ainda que para alguns possa parecer até um padrão assim inacessível, tão difícil de viver, mas ao momento que Jesus Cristo volta, empate na mesma tecla, ou seja, que eu sou o bem da vida, do humor, mas agora, como? Porque tem pessoas que não se amam, tem pessoas que não gostam delas, tem pessoas assim que vivem assim, tão frustradas, tão fechadas, tão assim, para dentro delas mesmas, mas se elas vão amar o outro, como ela ama a si mesmo, o que vai acontecer? Aí que ele conta, eu não tiro na cabeça, porque é o que ela está sempre quer fazer. Então eu tenho que amar o outro, meu próximo, não simplesmente só pelo padrão que eu tenho para mim mesmo. Foi por isso que Jesus Cristo voltou e está escrito em João capítulo 13, o versículo número 35. Jesus traz agora um novo padrão de amor, onde não seria mais eu o padrão de amor pelo meu próximo, não modo como eu tenho que amar o meu próximo, mas quem padrão é isso? Jesus Cristo diz assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quem disse a tristeza de São Jesus dizendo, novo mandamento vos dou, aquele de que eu tenho que amar o meu próximo, como a mim mesmo, é o sério. Mas ele volta e diz um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E esse mandamento, ele diz um novo mandamento vos dou. O velho mandamento diz assim, que eu tinha que amar o meu próximo, que eu tinha que amar a você, como eu falo, a mim mesmo. Mas agora Jesus me intervém, e de uma maneira assim, tão clara, tão objetiva, e sem nenhum ressentimento, ou sem nenhum sentimento assim, de vangloria, ele volta e diz, novo mandamento vos dou, que eu vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que ele quer dizer? Um novo padrão de amor, um novo mandamento. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são de nós, os mandamentos do Senhor trazem proteção na nossa vida. Um novo mandamento que ele traz, ele diz, que eu vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e com ele nos amou. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você vai lendo os Evangelhos, você vai percebendo ali, em cada palavra de Jesus, em cada gesto, em cada toque, em cada pessoa que encontrava, Jesus nunca tratou as pessoas de uma maneira, de outra, de outra maneira. Jesus era um dos muito direto com aqueles religiosos, dogmáticos, falsos, aqueles homens que tinham apenas a lei seca dentro do coração, quando a vida era tão perversa. Jesus foi todo mundo contra aqueles que tinham uma casa apenas de religioso, que eram os fariseus, ao ponto de chamar-se a lei, vocês são sepultos calhados, prontos por fora, mas dentro, podridão, mão cheia, a de Jesus sempre foi assim tão autêntico, tão claro, por isso o padrão que ele foi esse, o novo mandamento que se instou, que os aneus uns aos outros, assim como eu vos amei, e como ele nos amou. Ele nos amou de uma forma tão grande, se importando com cada pessoa, cada um que se aproximava dele, podia ser rico, podia ser pobre, podia ser sã, podia estar doente, podia ter conflitos, ou podia ter paz, óbvio, só podia estar buscando, Jesus nunca agitou ninguém, estava ali pronto para receber as pessoas, para amar as pessoas, quando ele falava, quando terminava de falar, precisava se nunca, ninguém falou como este homem, não era o time da voz, não era como informava as palavras, era exatamente aquilo que carregava cada palavra do Senhor, era amor, era misericórdia, era compaixão, Jesus é Deus, e sabe como ele vê, Jesus ele não se parece com Deus, Jesus Cristo é Deus, é Deus que veio até nós, e ele agora coloca esse padrão, novo mandamento que os dois, que os aneus uns aos outros, assim como eu os sabe, quando você contempla a cruz, quando você vê a claridade ali na cruz, a morte de Jesus, sabe o que acontecia? Cristo, lá no alto do Calvário, lá estava o Senhor, pregado na cruz, a morte de Deus em baixo, a morte de Deus em baixo, se ferrando contra ele, com perversos mais terríveis, mas no amor do Senhor ele dizia, Pai, Pai tentou-nos, eles não sabem o que fazem, Pai tentou-nos, porque não sabem o que fazem, muitas vezes, por cumprirmos esse mandamento, aqueles que estão ali também, apedrejando você, traindo você, magoando você, implicando com você, aquele sentimento que muitas vezes brota, de vengança, aquele sentimento à despreza, de descer o fome e em cair, ou me vingar, mas Jesus Cristo nos ensina, Pai, perdoe-nos, porque eles não sabem o que fazem, foi por isso que o apóstolo Paulo diz, sede meus medadores, como eu sou de Cristo, sede meus medadores, como eu sou de Cristo, Jesus Cristo nos falou, sede perfeitos, como é perfeito, o vosso Pai está nos céus, isto, enquanto nós estamos vivendo aqui, na terra, muitas vezes você acha, que essa perfeição será apenas, quando você estiver na glória, depois que você estiver no amor, não, é aqui, é quando você vive com o esposo, com o marido, com o filho, com o vizinho, com o empregado, com o patrão, com o mundo seria, que impactar, se cada um que já conhece Jesus, pudesse realmente vivenciar esta realidade, ouça o mandamento que eu sou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, do modo como você conhece, conhece aceitar os outros, conhece impactar o seu próximo com o amor de Jesus, e ele vai vir com o seu sobrenatural de Deus, você vivendo aqui na terra, a vontade de Deus o Pai. Eu quero fechar o nosso telefone ao seu disposto, 3429-9550. Às 24 horas, você pode ligar qualquer dia, 3429-9550. Do outro lado, ali, você encontrará pessoas que eu amo você, como Jesus te ama. E amanhã, se ele permitir se enriquecer, novamente eu quero voltar aqui, para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, em nome de Jesus. Amém. Amém.